E aí pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre as leituras e reações para o weak side linebacker, o Will, em um pacote 4-2-5, com o front alinhado em over. Nesse caso, nós teremos o Will jogando pelo gap B fraco, ou seja, no lado onde a defesa deixa o guard descoberto, sem nenhum DL alinhado nele. Eu vou utilizar esse padrão, pois é o que mais eu consegui observar nos jogos aqui do FAPR, certo? Como eu expliquei no vídeo sobre a triangle read, ou leitura do triângulo, temos uma progressão de leituras para o linebacker, onde essa progressão começa com o L base, passando pela confirmação ou conflito no backfield, podendo progredir para a terceira parte, que é a leitura da principal ameaça de bloqueio. Bom, no caso do Will, o nosso L base vai ser justamente esse guard descoberto. Normalmente, quando jogamos em over, ele é o cara mais expressivo da UL, justamente por estar descoberto. É quem geralmente nos dá os estímulos mais claros, então a nossa progressão de leitura do triângulo começa com ele. Esse guard nos dará um estímulo e nós iremos buscar então a confirmação lá no backfield. Caso você confirme, finalizamos e reagimos. Caso o backfield crie conflito, progredimos para a maior ameaça de bloqueio. Que aí vai depender da movimentação do guard e do backfield, pra gente saber qual jogador pode ser a nossa principal ameaça de bloqueio, certo? Vamos criar algumas situações práticas que o weak side linebacker costuma enfrentar em campo. Nesse vídeo, eu vou criar situações sempre partindo de um estímulo inicial de down block. O down block é um bloqueio onde o L tenta jogar o defensor pra dentro. Ou seja, é um bloqueio de fora pra dentro. Como o L está jogando o defensor pra dentro, naturalmente deduzimos que o ponto de ataque da jogada está nas costas desse guard, visto que não bloqueamos os defensores em direção à corrida, sempre pro lado oposto. Com isso, ao receber então esse estímulo, o Will acaba por estar alerta a uma possibilidade alta de corrida nesse ponto, ok? Uma situação bem comum, quando o guard nos dá o estímulo de down block, é ele acabar virando um double team com o center, principalmente em situações em side zone. Nesse caso, guard e center fazem o combo do nose tackle e avançam em direção ao Will. Bom, mas no momento que o guard dá o seu step pra dentro, nós já recebemos o primeiro estímulo, no caso de down block. E nesse ponto, os nossos olhos já estão no backfield pra confirmação desse estímulo. Se nesse momento o running back está pegando a bola, está aí se dirigindo ao nosso lado, pronto, matamos nossa leitura e reagimos. A reação padrão, nesse caso, é jogar down hill no seu gap, ou seja, o Will vai identificar o estímulo inicial do down block, confirmar no running back uma corrida nas costas desse guard e descer o mais rápido possível pra linha de scrimge fechar o seu gap, tá? Então, nesse caso da inside zone, quanto mais rápido o Will identificar e agredir a linha de scrimge, mais rápido o double team, que se formou em cima do nose tackle, precisará se desfazer, justamente, né, pra conter essa agressividade do Will. E aí, o nose tackle também vai ter uma vida facilitada, jogando contra apenas um bloqueador, e aí ele também pode dar um maior suporte na jogada, certo? Essa, então, é uma das situações que a gente vê aqui no Brasil, visto que a inside zone, tá, ela é base pra muitos ataques, muitos playbooks de ataque, começam, então, com essa inside zone. Então, é uma situação bem importante da gente estar atento, porque a gente vê bastante ela acontecendo no cenário. Bom, mas nem sempre o down block vai confirmar uma corrida exatamente nas costas do card, afinal de contas, se fosse simples assim, seria um trabalho muito fácil pro linebacker. Então, né, outra possibilidade que pode surgir é a não confirmação, e aí nós teremos que progredir pra terceira ponta do triângulo, certo? Bom, uma situação bem comum onde isso acontece é na speed option. Nesse conceito, nós vamos ver o guard realizando novamente o down block, entretanto, ao olhar pro backfield, o running back e o quarterback estão se movimentando lateralmente em direção à sideline. Isso não confirma uma corrida direta nas costas do guard, ou seja, estamos em uma situação de conflito. O guard diz uma coisa, o backfield diz outra. Aqui, como nós vemos uma movimentação lateral, naturalmente, o L mais passivo de bloquear o Will passa a ser o offensive tackle. Se ele está vindo direto pro segundo nível, tentando nos bloquear, pronto, matamos a jogada como uma speed option. Contra esse conceito, então, normalmente, né, as defensas orientam o defensive end a jogar contra o QB, tá? Porém, retardando esse cara, fazendo com que o QB demore pra lançar a bola, né, largar a bola pro running back. E esse atraso, então, ele passa a ser crucial, pois ele cria, né, esse conflito no QB, e aí também dá tempo pro nosso Will cumprir com a sua função. Que nesse caso, então, né, ao receber o estímulo de downblock, ver uma movimentação lateral lá no backfield, criar esse conflito, identificar a ameaça de bloqueio, que seria o right tackle, né, ele precisa sair por fora pra compensar, né, e chegar a tempo de fazer esse tackle lá fora, tá? Essa situação, ela é boa pra mostrar a importância da progressão nas leituras. Vejam só, o guard nos dá um estímulo de downblock, certo? Esse estímulo, inicialmente, levanta a possibilidade de corrida nas costas dele, e uma reação natural de downhill, pra, né, pro nosso linebacker. Muitas vezes, o linebacker esquece de confirmar esse estímulo no backfield, e já reage, tá? Então, ele já vai em downhill. Se ele fizer isso, e a jogada for uma speed option, provavelmente o tackle vai fechar o seu espaço, né, e vai jogar ele pra dentro do campo. E isso faz com que o running back fique totalmente livre por fora. Por isso, então, que é crucial que o linebacker faça a progressão correta, né, pra reagir conforme a jogada do ataque, e não apenas o seu primeiro estilo. É crucial que rola essa confirmação, pra gente entender, de fato, o que está acontecendo na jogada. Tendo sequência nas situações, né, outra que nós enfrentamos com uma certa frequência aqui no Brasil, e que também pode partir de um estímulo inicial do downblock, é a long trap. Nessa situação, nós veremos o guard fazendo o downblock, e ao olhar pro backfield, nós veremos também o running back vindo. Porém, agora, o ataque está mandando um pull para o nosso lado, tá, onde ele fará o kick out no defensive end. Com isso, o ataque está acrescentando números no play site. Bom, mas se a gente pensar bem, né, rolou o downblock do guard, e o running back está vindo na nossa direção. Isso é estímulo e confirmação. Ou seja, downhill, certo? Sim, pode estar certo, sim. Pode ser uma das formas de enfrentar essa jogada. O will aqui, né, ao receber o estímulo downblock, mais a confirmação do backfield, joga downhill e fecha o gap B. Mas nesse conceito de long trap, que quem irá bloquear o will, vai ser o offensive tackle, que está deixando o defensive end passar, né, e também vai fazer esse downblock, também vai tentar jogar o nosso will pra dentro. No momento que rolar o pull do backside para o play site e a reação padrão do will for downhill, o Mike será o cara responsável por acompanhar o pull e equilibrar os números. Porém, ele vai percorrer uma distância bem longa para fazer o tackle lá no topo, possivelmente sendo até por fora do defensive end. Nesse caso, sim, tá, a defesa está segura contra a long trap, pois o Mike acompanha o pull até o topo e o will está por dentro, né, e respeitando a sua regra do estímulo-resposta. Recebeu o estímulo downblock, confirmou no backfield, downhill, tá? Entretanto, se a gente analisar a fundo, o Mike precisa ser extremamente reativo para conseguir acompanhar o flow da jogada. Visto que ele está no backside, ele precisará dar um tackle lá fora no play side. E isso, muitas vezes, pode ser uma tarefa bem difícil. Por isso, uma opção que a defesa tem para compensar é mudar essa forma de reação dos linebackers. Então, nessa situação do long trap, a defesa pode ordenar que o will vá para o topo, tá? Vá lá por fora, já que a distância é menor e que o Mike fecha esse espaço interno, basicamente trocando a responsabilidade dos dois linebackers. Assim, a movimentação deles é um pouco menor e isso pode deixar a jogada mais efetiva. Tá, mas como que o will vai saber que a jogada é uma trap e não é uma inside zone? Se o estímulo do guard e a confirmação do backfield para ele são praticamente os mesmos. Downblock, mais um running back vindo na sua direção. É aí que entra uma das palavras mais importantes para a evolução de qualquer sistema defensivo. Comunicação. Ou seja, o Mike, que é o cara que está lendo o pull do backside, ele precisa comunicar o will, gritando, pull, pull, pull. Enfim, qualquer palavra que a defesa deixe como padrão, tá? E isso basicamente gera um conflito. Ou seja, mesmo que o estímulo do guard tenha sido confirmado no backfield, veio outra informação, pull, 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 ou alguma outra palavra criada pela defesa. E aí, cria-se então o conflito. Quando rola esse conflito, o que o linebacker faz? Ele progride para a parte 3 do triângulo, que é o jogador mais passivo de bloqueio. Nesse caso, novamente, o offensive tackle, tá? No caso da long trap, ele vai ser o cara que está vindo na sua direção e aí ele sabe que a sua responsabilidade contra esse tipo de conceito vai ser sair por fora, pois ele sabe que o pull é para o defensive end. Já que o tackle deixou o DE passar, então quem vai bloquear o DE é o pull, tá? Mas eu reforço, esse tipo de reação, ela só é efetiva com muita prática e muita comunicação dentro do campo com a jogada já em curso, tá? O snap já saiu e a defesa precisa estar se comunicando, né? Justamente porque o will vai mudar aquela sua reação natural ao confirmar o primeiro estilo, tá? Dentro dessa mesma linha de raciocínio, outra possibilidade que pode surgir é rolar o downblock, rolar a confirmação e ter novamente o pull, que naturalmente vai ser alertado pelo outro linebacker. Mas aí, ao olhar para o offensive tackle, que é a nossa ponta T, 3 do triângulo, ele não está vindo, mas sim bloqueando o defensive end. Isso difere da situação anterior, quando a gente vai fazer a confirmação do nosso bloqueador mais provável, aí ele estava vindo, então o nosso gatilho é, saio por fora, pois o Mike está compensando por dentro. Aqui, quando a gente olha para o tackle, ele está bloqueando o defensive end. Então, com o tackle indo no defensive end e o guard fazendo downblock no nose, naturalmente eu identifico como o pull está vindo para cima de mim. Ou seja, possivelmente agora a jogada é uma power. E aí, a nossa resposta é ser agressivo, infiltrar no gap, afinal de contas, o DE agora está fazendo a contenção externa, a gente não precisa sair lá fora, tá? E aí nós vamos parar o pull na linha de scrimp. O Mike, por sua vez, completa a linha, e nós reequilibramos os números, conseguindo matar a jogada. Bom, resumindo, o estimular downblock é um dos mais vistos pelo Will ao ler o guard. E ele pode ser confirmar ou pode ter conflito no backfield. Entretanto, reconhecendo as possibilidades do ataque e sabendo das nossas regras de reação aos conceitos, essas leituras acabam ficando extremamente enxutas, curtas e rápidas, permitindo então que o linebacker seja sempre agressivo, seja sempre um cara que está na sua posição e pronto para cumprir com a sua função na jogada.